O alerta chegou perto da 1h20 para esta praceta no Seixal. Um jovem de cerca de 20 anos foi baleado na sequência de uma venda de um veículo. Os dois homens estariam dentro do carro com a matrícula holandesa que iria ser vendido, prontos a fazer negócio até que apareceu um suspeito de cara tapada e capuz que disparou sob o comprador na perna esquerda. O homem, com cerca de 25 anos, roubou uma mala com 35 mil euros, um colar valioso do vendedor do carro e fugiu. Os vizinhos ouviram o disparo e rapidamente foram em direção ao carro vermelho. A vítima foi depois retirada e estendida no passeio, onde ficou até as autoridades chegarem. Apesar de não correr perigo de vida, o jovem foi transportado para o Hospital Garcia da Horta, em Almada. O suspeito está em fuga e o caso está agora entregue à Polícia Judiciária, que durante a tarde esteve a ouvir testemunhas. O Ministério Público abriu um inquérito à morte da bebê de um ano dentro de um carro no Monte da Caparica, em Almada. A criança terá ficado esquecida na viatura durante sete horas. Foi no Parque de Estacionamento da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no Monte da Caparica, que a bebê de dez meses morreu esta terça-feira dentro de um carro, onde terá sido esquecida pelo pai. Depois de ter estacionado o carro, o pai ter-se-á esquecido de deixar a menina na creche e seguiu para o trabalho. Sete horas depois, o homem voltou ao carro e foi nessa altura que encontrou a filha inconsciente no banco de trás e acionou 112. Antes do INEM chegar ao local, uma aluna da faculdade fez manobras de reanimação, mas já não havia nada a fazer e o óbito acabou por ser declarado pela equipa médica. Os pais da menina ficaram em estado de choque e foram assistidos por psicólogos. Se as pessoas andam cansadas, se as pessoas realmente andam muito assobervadas com o trabalho, se anda muita preocupação, então enquanto casal unirem-se, dialogarem e criarem algum tipo de estratégia do género. Olha, quando deixares o menino na escola, manda mensagem ou liga-me, por favor. E ligarem um ao outro, se o outro não ligar, então liga-lhe de volta e confirma. No sentido em que se tente de alguma forma precaver este tipo de coisas, porque recaídas todos nós podemos ter, dias maus todos nós podemos ter e de facto quando tudo falha, leva-nos muito mais facilmente a cometermos erros. Enquanto casal e depois de uma tragédia como estas, procurarem apoio sem dúvida nenhuma, terapia de casal, terapia individual, tudo o que for necessário neste momento será bem-vindo. O caso está nas mãos da Polícia Judiciária, que aguarda agora pelos resultados da autópsia.